Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Então vamos para a parte 2 dessa viagem de Moheds. Então vamos lá para mais um vídeo. A gente chegou nessa primeira estação que está abandonada e na verdade tem uma casa do outro lado, do lado esquerdo, que está funcionando, onde fala sobre a estação, como foi construída, enfim, tem várias informações. Todas as estações que a gente passou sempre para o lado direito nosso, sempre tinha uma casa abandonada, uma estação abandonada e algumas estações que não tinha nada, só tinha aquela estação abandonada e o trilho do trem só. E conforme a gente foi subindo, mais frio foi ficando e tinha alguns operários trabalhando também nessa ferrovia, né, onde a gente está passando. E olha essa vista, gente, maravilhosa, vendo tudo isso assim, as montanhas, a natureza, as nuvens cobrindo assim a parte das montanhas. A gente conseguia ver Moheds lá embaixo. Nossa, é fascinante. E a gente passou pela ponte São João, que é feita de aço, não tem nenhum parafuso e dá um medo, porque dá a impressão que a gente está sobrevoando um abismo, mas é lindo. Para quem tem mais de altura, eu recomendo não olhar muito para baixo. Depois da ponte, a gente passou perto de uma imagem da Nossa Senhora do Porto. Eu não consegui pegar de frente porque o trem passou muito rápido e ela ficou num ponto mais alto. E logo depois me perguntei quantas pessoas trabalharam nessa ferrovia. Eu fui em turno de mais ou menos de 7 mil homens para criar essa ferrovia. Então começou em 1880, terminou em 1885 e foi a primeira ferrovia que não usaram a mão de obra escrava. E foi inaugurada no mesmo ano em Paranaguá pelo Dom Pedro II. Tem mais de 40 pontes e diversos túneis. E além de tudo isso, gente, a gente se encanta para a natureza, como eu falei para vocês. Porque tem 7% da Mata Atlântica apenas nesse lugar. Fora a represa de Cangaíba, Quênios, Cachoeira do Véu da Noiva, como essa que eu estou mostrando para vocês, Pico Marumbi e etc. A gente tem várias coisas lindas nesse passeio. E essa é a represa de Cangaíba que eu falei para vocês. Chegamos em Curitiba, então a maior parte do trecho foi dentro de Curitiba mesmo. A serra demorou mais ou menos uma hora e meia. As outras duas horas foi dentro de Curitiba. E a gente já foi aproveitando cada ponto da cidade, porque a gente conheceu os principais pontos. Mas o trem, ele atravessa praticamente Curitiba inteiro. E aí terminou o passeio. A gente chegou mais ou menos na estação de Curitiba lá para 6 horas da noite, né? Então a gente já desembarcou, foi um passeio muito incrível. Você consegue perceber como que o Brasil é rico em natureza, em minérios, em tanta coisa, gente. Era para ser um país desenvolvido, infelizmente não é, por vários motivos. E a gente já chegou no hotel, a gente foi jantar, a gente foi comer alguma coisa. Eu não gravei muito porque eu queria ter espaço para o dia seguinte, né? Que a gente vai conhecer outros pontos turísticos. Então por isso que eu não gravei, infelizmente. Mas o dia seguinte prometia. Segundo dia aqui em Curitiba. Já vai conhecer outros pontos turísticos aqui. E é o último dia aqui. E aí a gente vai já fazer o check-out no hotel. A gente vai para o Jardim Botânico. E está chovendo, infelizmente. Mas a gente vai tentar aproveitar o máximo que a gente conseguir. Porque é poucos dias aqui, né? Tem uma cidade bem organizada. Não tem muito lixo também, que a gente reparou. Perto de São Paulo é muito melhor aqui de se viver, sabe? Para quem não trabalha, quer uma vida mais calma. Aqui é muito bom. Estou arrumando as coisas aqui. Já para embarcar para o ônibus. Não mostro o café da manhã hoje porque a gente tomou café da manhã bem corrido. Retocando agora o lip tint. Eu estou usando muito esse lip tint da Mari Saad. Esse aqui é o Nude Slips. Ai, olha só que lindo. Eu meto a minha boca com o lápis da Mari Saad, que é o Nude Slips. E depois eu venho passando o lip tint no centro. E canternando o lápis para deixar a minha boca maior. Já saímos do hotel e eles já chamaram o turista local, que ele explica tudo sobre Curitiba. Tudo mesmo. Todos os pontos positivos, negativos. E aí eu vou mostrar um pouquinho desse trecho para vocês, de como que foi a explicação dele. Enfim, porque ele vai explicar muito melhor do que eu. Então, bora lá. Do lado esquerdo de vocês é o marco zero de Curitiba, onde a nossa cidade começou. E também a nossa bela catedral. Como que é o nome, pessoal? Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. Catedral Basílica Menor Metropolitana. Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. É um pequeno nominho. Do lado direito de vocês está a Universidade do Paraná. Primeira Universidade do País. Desde 1912 em funcionamento. O pessoal confunde muito. Ai, nossa. É a faculdade. Não. Primeira faculdade do país é em Salvador. Universidade. Mais de um curso num local só. É aqui em Curitiba. O prédio dela é bem imponente. A gente está passando por ela agora. Aqui, olha. Olhem para a direita e para trás. Um pouco mais à frente no tour. Logo que a gente saiu do jardim botânico, a gente passa aqui novamente. Mas daí vocês conseguem enxergar mais de frente. Chegamos no jardim botânico. Tem um restaurante lá e também sanitário caso se precisar. Porque ele é bem grande e ele é bonito. Se vocês separarem o jardim, eles têm forma geométrica. Porque se você olhar de cima, vocês vão perceber que é o formato da bandeira de Curitiba. Como o outono chegou, estava um pouco frio e tem algumas flores que estavam morrendo, elas estavam sendo queimadas, né? O legal é que eles trocam as flores. Eles não matam. Eles tiram todas elas pela raiz. E põem outras plantas que suportam o frio para continuar decorado e bonito. Olha só que interessante. Aqui, gente, fica todas as espécies do Brasil, da Amazônia, sabe? Daqui a pouquinho, no Brasil do Rio. E é incrível. Muito lindo também. E aí a gente pegou, tirou foto, tudo. E aí tem um caminho que eu estou mostrando aqui para vocês, pela janela, que tem as quatro estações do ano. Então, tem algumas estátuas e cada uma delas fica no jardim específico daquela estação do ano. Então, fica super bonito para tirar foto. E você pode tirar foto nesse jardim com a imagem da estufa atrás. Então, fica muito linda a foto. E fora que as decorações das plantas, enfim, dá um charme, sabe, para o lugar. Então, você consegue fazer várias fotos em um ambiente só. Essa estátua, por exemplo, ela é de inverno. Então, tem as flores específicas dessas estações. Essa outra estátua, do lado esquerdo, é de outono, que você consegue ver pelas flores e plantas, que são bem alaranjadas. E aí tem a primavera, verão. E logo depois a gente saiu do jardim botânico e foi para o Ópera de Arame, que é um lugar que você faz teatros, musicais, enfim. Só que é um pouco diferenciado, sabe? Ele fica em cima de um lago. Tem uma ópera lá embaixo que toca. E se você reparar que o jardim faz isso de uma fama geométrica. Se eu olhar de cima, é a bandeira de Curitiba. Então, é um lugar bem interessante, porque também tem uma trilha que você pode fazer e apreciar a natureza também. E na parte de baixo, tem o restaurante que eu falei para vocês agora há pouco. Então, eu não gravei lá dentro, porque eu não ia degustar. Mas eu achei bem interessante. Porém, é caro, porque é um ponto turístico. E olha só como que é a parte interna, gente. Imagina isso no sol, assim, num dia claro, assim. O sol refletindo nessa cúpula de vidro. Enfim, é um teatro bem diferenciado, por isso que muitas pessoas vão lá para conhecer, tirar foto. E logo depois a gente saiu e eu sentei nesse deck de madeira para descansar um pouco, porque a gente adorou pra caramba. E logo depois que a gente saiu desse ponto turístico, a gente foi para o Parque Tanguá, que é um parque lindo, limpo e super cuidado, sabe? Você consegue ver que tudo é cortado e arrumado. Então, meio que virou um ponto turístico também, é um dos parques mais bonitos de Curitiba. Então, a gente subiu nessas torres para a gente apreciar a vista do parque lá embaixo, né? Porque a gente não podia descer, porque não ia dar tempo. E a gente está no ponto mais alto. Tem um ponto mais, assim, embaixo que você consegue também apreciar a vista. E você fica perto de uma cachoeira. Ela é pequenininha, mas ela é uma cachoeira que leva a água do lago para uma outra cachoeira. A gente não conseguiu ver essa cachoeira totalmente, porque a gente não desceu. Então, a gente conseguiu ir num ponto que desse para pegar um pouquinho dela para mostrar para vocês. E também para a gente ver como é que é, por curiosidade. Olha essa vista, gente, muito bonita aqui. A gente está na parte de baixo do Parque Tanguá. Não falo muito nos pontos turísticos, porque eu tenho vergonha. Mas, olha só, está chovendo um pouco, mas olha só como é que fica. Lembra muito o Campos do Jordão. E a gente está aproveitando tudo aqui. E é frio pra caramba aqui, hein? E olha que está nublado, imagina no inverno, né? Hoje já é outono, né? Então, vamos aproveitar mais um pouco aqui. A gente vai almoçar. Depois a gente vai para o último ponto turístico. Antes da gente almoçar, como eu falei, a gente pôs num ponto turístico muito importante, que é o Memorial Ucraniano. Pela sua construção, é muito diferenciada. Parece que é em outro país, mas não é. E também a gente foi lá para orar pela guerra que está acontecendo lá. Então, a gente foi dar a nossa solidariedade para eles. E também mostrei um pouquinho como que é a parte interna desse memorial. Porque tem santos voltados para a Ucrânia, para Kiev. Tem alguns santos que são específicos para cada cidade, né? Então, além de tudo isso, também tem uns ovos de galinha que eles decoram e põem em exposição. Tem explicações de como os ucranianos vieram para o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Enfim, é muito interessante. E aí a gente foi almoçar e a gente deu de cara com capivaras em uma praça, comendo. Então, a gente achou muito fofo, porque lá tem uma lei que não pode matar capivara, não pode tirar ela dali, entendeu? Então, eles são bem rígidos. E também tem uma outra curiosidade para vocês. Aqui em São Paulo, a gente paga um carnê, que é o IPTU. Lá, eles pagam três carnês. Então, seria IPTU, uma de taxa de manutenção dos parques e taxa de lixeiro. Em São Paulo, tem algumas cidades que têm essa taxa, mas pelo que eu entendo, não tem em todo lugar. E logo depois a gente foi almoçar. A gente ia no restaurante maior da América Latina, mas a gente foi no portal, que é o mesmo dono. Porém, contudo, entretanto, a gente não curte muita comida, porque deu a impressão que foi feita de última hora. Então, a gente pegou frango mal passado, comida muito salgada. Então, pessoas que tinham pressão alta, meu Deus do céu, porque a gente comia e a gente só sentia o gosto do sal. Infelizmente, a gente não conseguiu apreciar a comida e pagou caro, né? Infelizmente. Depois disso, a gente foi na casa de doces, que é a Florey Ball. A Florey Ball tem Curitiba e é engramado. Então, são doces grumes, são deliciosos, caseiros. Gente, é lindo lá. É lindo porque estava em decoração de Páscoa. A parte de dentro, assim, você vê só doces, assim. E prateleiras e prateleiras de vários tipos de doce. Doce de chocolate branco, tinha de chocolate preto, tinha ovo de Páscoa, ovo trufado, trufas. Tinha alguns ovinhos, assim, decorados, sabe, que eles fazem, que fica super bonitinho. Tinha aqueles doces escritos. Nossa, tinha muita coisa. Só que é caro porque é um ponto turístico. Fora esses chocolates que estavam na prateleira, eles vendiam na hora. Achocolatado, que você já podia já degustar. Sorvete. Tinha muita torta. Tinha muita coisa. E logo depois, a gente foi nesse vinhos, que fica de frente pra casa de doce. Então, a gente foi lá conhecer. Eu não bebo, então, assim, não levei nada desse lugar. Porém, achei interessante porque eles vendem muita coisa. Adega, cesta, tem aquelas tábuas redondas pra fazer pizza. Porque é uma família italiana, então eles trazem um pouco dessa cultura italiana pro Brasil. Então, eu gosto muito disso, de conhecer outras culturas, enfim. Tem uma parte desse lugar que você pode degustar os vinhos na hora. E também comer um pouquinho com queijo. Olha só que chique. Caso você não souber que vinho levar, você pode degustar na hora. Ah, eu quero esse aqui porque ele é um pouco mais adocicado. Então, tem esse ponto diferencial deles. A gente achou esse negócio aqui que é pra pôr moeda. E tava vendendo também. Tava usando a cara. Mas é muito bonito. Então, ele consegue trazer essa pegada mais antiga, mais diferenciada. Que é por isso que recebe muito os turistas. E logo depois, voltamos para São Paulo. Chegamos de madrugada de segunda-feira aqui em São Paulo, no dia 21. Porém, eu amei passar um final de semana em Curitiba. É uma cidade completamente diferente de São Paulo. Tanto em aspecto de organização, de cidades, de infraestrutura. Eu moraria fácil fácil nessa cidade. E comentem aqui o que vocês acharam dessa cidade. O que vocês queriam ter visto nesse vídeo também. E até o próximo vlog, gente. Me siga nas redes sociais que eu tô sempre ativa por lá. E um beijo, um queijo e até a próxima.